Seja amigo conveniente, sabendo te conduzir com descrição e nobreza junto àqueles que te elegem a amizade. A descrição é tesouro pouco preservado nas amizades terrenas, normalmente substituída pela insensatez, pela levandade. Todas as pessoas gostam de companhias nobres e discretas, que inspiram confiança, favorecendo a tranquilidade. Ouve, vê, acompanha e conversa com nobreza, sendo fiel à confiança que em ti depositem. Joana de Ângeles, Psicografia de Divaldo Franco.